Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici Aliás, já disseram isto também Era a placa giratória da espionagem Por causa da neutralidade do Portugal durante a guerra E havia muitas pessoas, por exemplo, exiladas Que ficaram hospedadas nos hotéis da cidade Um deles é Antoine Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe Ah, não sabia que giro Também não sabia E claro, lá está, no Hotel Palácio Foi lá que Jan Fleming criou uma personagem bem famosa associada A uma música bem famosa Ok Ok Cá está Jogos, portanto, inspirado na personagem do agente duplo do Skopopov Que estava hospedado no Hotel Palácio Ok? Mas, na altura, havia um outro hotel Que já não existe Ficava colado ao Hotel Palácio Era o Hotel Parca Bom, e os dois hotéis tinham um jardim em comum Resumindo O Hotel Palácio era para os peões dos aliados E o Hotel Parque é para os peões do eixo E foi no Hotel Parque Isso é incrível É incrível Mas sabia-se Todos à praia juntos Exato E foi no Hotel Parque É por isso que ele se dedicou aos xadrez, de facto Exato Ai é que incapaz de jogar às cegas Então vou explicar o que é que ele fez no historial Ele entrava no casino E jogava com dezenas de adversários de costas viradas E era um campeão português dos xadrez que lhe dizia Alexander, o jogador A ataca de C2 para D3 O que é que tu fazes? E ele dava a sua jogada Você imagina que ele fazia isso com 10 jogadores ao mesmo tempo E ganhava E ganhava E ganhava muitas vezes Ele dava a sua estadia em Portugal a muitos amigos que ele tinha aqui em Portugal E ainda hoje há um mistério em relação à vida dele toda, à morte dele Aliás há um livro do historiador Dagoberto Markel Que por acaso é o pai do Nuno Markel É verdade Que se chama Cheque Mate no historião A morte de Alexander Arikina Arikina que era suspeito de ter sido um espião dos nazis E por causa disso há quem pensa que foi um homicídio Mas em 2002 José Meliáss Jornalista português que viveu muito tempo na Rússia Escreve no Público Markel um artigo sobre elequina E algum tempo depois Primeiro no artigo de Meliáss é genial Ele diz que quando o Hotel Parca foi demolido Foram encontrados fios Milhares de fios e de microfones Você pode imaginar Incrível Quando o Hotel Parca foi destruído E logo depois do artigo de Meliáss Ele recebe uma carta de Meliáss de um médico Que ele esteve presente na autópsia do corpo E que diz o médico ao José Meliáss Eu estava cá médico legista Alikina morreu por causa de um pedaço de carne Enfiado na garganta Não! Tenho muito medo disso! Sim portanto de especulações e tudo isso E afinal era um pedaço de carne Já viste? Mas podem ter lhe posto lá o pedaço de carne Não é? Exatamente! Alikina morre em 46 e é sepultado no cemitério do Alto de São João Dez anos depois Dez anos depois O corpo dele é transferido para a França Porque ele tinha também a nacionalidade francesa É transferido para o cemitério Montparnasse E hoje em dia a campa dele é mesmo impressionante Porque está desenhado um tabuleiro de xadrexa E bom, vamos imaginar que alikina morreu assim Com um pedaço de garganta Eu pensei que era campeão ou assim, mas não Sim, mas em princípio não Só que lá está Se alikina morreu assim Com um pedaço de carne na garganta Frente ao seu tabuleiro de xadrexa Ele poderá pensar alikina Que uma outra figura russa Morreu exatamente da mesma forma Foi o tsar Ivan o Terrivel Que no século XVI Morreu em plena partida de xadrexa Estão ligados! Grande história Não sei quantos séculos depois Grande história Grande história Olivia, beijinhos Até a próxima segunda-feira Às segundas e quartas Os Jogos Sem Fronteiras Com o Olivia Bonamichi E aí E aí